Fala galera, eu sou o Elton Drista Silva e mais um vídeo aqui para o canal. Hoje eu vou fazer essa trolagem no meu vídeo novo. Já é? Fui com o Silvio Jair. Vou deixar aqui os meus parceiros aqui na descrição. E já é nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora que era pra ele. Tchau, tchau. Tchau, tchau.